Música Música Porque somos tão sozinhos Música Porque somos tão fritos Música 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 Você me contou no erro, me falou de valer E sem balançar, eu conheço o meu irmão Apoio na vida e hoje eu me abraço Você me contou no erro, porque eu não tô sozinha Você me contou no erro, porque eu não tô sozinha Apoio na vida e hoje eu me abençoar Você me contou no erro, porque eu não tô sozinha Você me contou no erro, porque eu não tô sozinha Um abraço, um abraço, um abraço Um abraço, um abraço, um abraço